Olá, meu nome é Patrícia, eu sou voluntária da Rede de Proteção da Vida e também estou participando dos 30 dias do desafio do Cilindro Amarelo. O meu desafio é um desafio que nos leva a reflexão. Por que nos leva a reflexão? A nossa correria do dia a dia, a gente que é mãe, esposa, dona do lar, precisa trabalhar fora, cuidar da casa, cuidar dos filhos e do marido, praticar atividade física, estudar, são tantas as nossas atividades, não é mesmo? E falta uma única questão, um único detalhe, tem para nós. Então, o meu desafio é, faça algo que há muito tempo você deixou de fazer por você. É muito difícil, eu sei que é, eu sempre estou na pele. Tem dia que eu nem vejo dia passado, já estou morrendo na sexta-feira, no salve, no domingo, o tempo todo corrido, não é mesmo? Então, assim, eu vou propor para vocês hoje um desafio, algo bem simples, uma atividade que você consegue fazer, tá? No seu dia a dia, que é a leitura de um livro. Então, em algum momento do seu dia, depois que as crianças dormirem, depois que o marido for estar indo para a cama, tire 30 minutinhos para você. Se não tiver 30, 15 ou 10, não importa, o importante é você fazê-lo, tá? Prepara um ambiente na sua casa, em qualquer lugar que você tenha lá, coloque uma almofada nos seus pés, numa cadeira, numa banquetinha, deixe os seus pés elevados para que haja esse descanso, né? Nas suas pés, nas suas pés, que te leve, que te aguente o dia todo, não é mesmo? E também, prepare um delicioso chá ou um café, coloque lá no seu cantinho, afinal você é uma pessoa especial e você precisa também de cuidados. Tome um chá, respire fundo, se acalme, esqueça das atividades do dia que você tira e tira esse momento para você fazer uma boa leitura. Só você e o livro e a história que você está lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Não tem importância. Assista um filme, ouça uma música, faça alguma coisa por você. Esse é o meu desafio e eu deixo ele para você. Faça algo por você. Até logo. Se inscreva no canal.